Hoje aqui no nosso estúdio e a gente vai fazer sabe o que? Nós vamos fazer um famoso Danone caseiro. É super fácil, prático e eu tenho certeza que essa receita vocês vão fazer em casa e a criançada vai adorar. Vem comigo! Nós vamos precisar de dois iurgutes naturais da sua marca que você quiser. Nós vamos precisar de uma lata de creme de leite. Nós vamos precisar também de uma caixinha de leite moça e um pacotinho de tangue. Vai ser o Danone mais saboroso que você comeu. Melhor do que aqueles que você compra de caixinha. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Tá aqui o nosso link. Deixe um like, compartilhe, indique para os seus amigos. E siga também a gente aqui no Instagram. Vamos lá agora para a nossa receita. Gente, quando eu era criança eu adorava aqueles Danone. Quando minha mãe tirava da minha boca eu fazia um berreiro. Eu vou usar o litificador. Nós vamos despejar agora todinho o nosso leite condensado. Nós vamos usar o nosso creme de leite. Vou despejar aqui também um iorgute. E agora vamos colocar um tangue de morango. Tudo no litificador e fica super prático, rápido. E ele meia hora ele fica pronto. Dá uma olhadinha só. Ele já ficou bem consistente. E agora é super simples. É uma receita que não demora 5 minutos para você fazer. Nós vamos colocar em um recipiente de vidro. Os sobrinhos tiveram aqui. Ele falou, cá, vamos fazer essa receita. Falei, olha, vai para o nosso vlog na cozinha com o Karen. Olha a consistência dele como ficou. Ele está bem firme mesmo. Uma cara tão boa. Hum, o cheirinho está perfeito. Agora eu vou colocar na geladeira rapidinho. E daqui meia horinha já vai estar pronto o nosso danone. Que está saborosíssimo. E a gente vai experimentar juntos. Acabei de ir lá na geladeira agora. Peguei o nosso danoninho caseiro. Ficou maravilhoso. E agora o que nos resta é provar juntos. Então, vamos lá? Hum. Olha. Realmente. Hum. Muito bom. Deixem aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita. Bom, se você gostou do nosso danoninho caseiro, se inscreva aqui no nosso canal. Deixe um like. Um beijo da Karen e até semana que vem. Um beijo da Karen e até semana que vem. Um beijo da Karen e até semana que vem. Eu acho que eu já fiz arte. Um minutinho. Tchau.